Rui Branquinho, vice-presidente de criação da Young Rubicon, não se destaca apenas na publicidade. Rui é ainda o atual diretor de marketing de um tradicional clube paulista, emprestando sua experiência publicitária para desenvolver projetos esportivos. Mas nessa entrevista ele prefere não falar de futebol, nem dizer que time é esse. Então vamos falar de propaganda. Quando você retornou a Young, agora há pouco menos de dois anos, você comandou uma equipe que nesse período ganhou 13 leões em Cannes. E um dos cases mais premiados é o case mapas da telefônica. Como é que surgiu a ideia de você fotografar cada rua de cada assinante da revista Época e mandar essa foto para ele para divulgar os benefícios da fibra ótica? Na verdade, era um briefing muito bem feito. E isso ajuda, obviamente, para você chegar num produto final desse. Que era, a fibra é uma coisa que você não vê. Então tinha muitas ruas, tinha moradores de muitas ruas que não sabiam sequer que havia fibra ali. Então era quase uma comunicação direta, né? Era quase tocar a campanha de cada uma para falar, você sabia que aqui na tua porta está passando fibra e que você pode? Então aqui a gente falou, poxa, como é que a gente chama atenção? Pô, como é que eu vou agregar tecnologia a isso? Eu estou falando de fibra ótica, eu estou falando de internet, eu estou falando de dados, eu estou falando de velocidade. É aquele tipo de projeto que quando você começa, você fala, vai dar certo? Então, não sei. Vamos ver para ver o que acontece. E aí 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 Agora, retratar tecnologia em um comercial de 30 segundos realmente é uma missão difícil, né? No caso do Ciclope de LG, você acha que esse filme que vocês produziram aqui, ele transmitiu a mensagem que vocês queriam? O nosso produto tinha a facilidade de ter duas lentes, que era a coisa que mais traduzia o 3D, que naquele momento era novidade. Eu falei, poxa, duas lentes, como é que as pessoas se viraram até hoje com uma lente? Pô, dois é melhor que um. De novo, para você sair da lente e para você vir para o olho, é meio fácil. Aí você tinha todo o desafio da produção, né? A gente contou com uma super ajuda da vetora aí, que era tentar transformar isso sem ficar esdrúxulo demais, sem quase transformar no mundo real, onde todo mundo tem um olho. E imaginar como é que seria a vida das pessoas e como é que você pode ter um aparelho que fotografa tendo essas duas lentes e tendo essa outra visão, né? Esse outro 3D de tudo. Acompanhe a luz, por favor. Uhum. Tem histórico na família? Não. E quando começou isso? Começou quando eu... Eu preciso atender aqui, só um instantinho. Alô? Oi, amor. Não, tô na consulta ainda. Posso te ligar depois? Duas lentes. É assim que se vê o mundo em 3D. Novo Optimus 3D. Crie e compartilhe conteúdo 3D sem óculos. O primeiro smartphone 3D é da LG. Nos últimos meses, a Yang ganhou grandes, grandes contas, grandes clientes. No caso de Honda Motors, você acabou usando personagens antagônicos como Serginho Malandro e Minotauro. Os dois chegam no mesmo lugar? Peraí, será que o Minotauro faria isso? Don't wanna be, don't wanna be. Será que... Don't wanna be, don't wanna be. Hum... Não, não, não. Aí sim. Coloque mais Honda na sua vida. CG 150 Fan. A Fan peso pesado. Vou levar. Será? É, o cara que tava procurando uma coisa mais agressiva, né? Você tem o Minotauro, né? Na hora que você tá falando da Bros, por exemplo, o Sérgio Malandro foi um recurso utilizado pra gente destacar como o dia da pessoa fica melhor quando ela tem uma moto que te transporta com mais conforto, né? Quando você chega numa Honda Bros, você chega com muito mais conforto. E aí, tudo fica melhor. Seu chefe fica melhor. Não é pegadinha. Investe metade no gugu, metade no iaié. Assistente do seu chefe fica melhor. Um minutinho, vou trazer o meu. O cafezinho. Enfim, o seu dia todo fica melhor. Tchau, Zé. Até amanhã, seu Cristiano. Nova linha Honda Bros. Muda o seu dia. É, é, é. Agora falando da conta de Peugeot. É, no primeiro filme vocês conseguiram transmitir a mensagem, a real mensagem de desejo de consumo da marca ou do produto. Isso aí foi um gol no primeiro minuto de jogo, não? Tá aqui, filhão. Papai comprou o que você queria. Peugeot 207. Mas eu não cumpri por conta da promoção, só não. Cumpri porque você merece. Afinal de contas, 18 é uma idade muito importante. Gustavo. Pode pegar, é seu. O garoto só tem 18 meses, né? Não viaja. Arrume um motivo pra aproveitar. Eu dirijo até lá. Na Peugeot, última chance pra comprar com o IPI 2012. Peugeot 207 a partir de 29.990. Com o IPI zero. Peugeot 207 Sedan. Com taxa zero. Peugeot é um cliente que também promete bastante novidade, bastante coisa boa. É um cliente que tá muito próximo. Um cliente que quer fazer coisa boa. E que... Todo mundo se lançou no primeiro job. Como toda agência, como toda... É um cliente novo? Bom, vamos fazer. Eu acho que não foi um gol. Eu acho que a gente vai fazer um golaço em breve. Um personagem que marcou a campanha de Peugeot na agência anterior foi o tenista Guga. Tem alguma coisa rolando aí? Você já pode contar o filme? Tem. Eu tenho um filme novo. O Guga é um embaixador da marca, né? Do modelo 308. Ele já vem com esse contrato? Já vem. Ele já vem com esse... E mais do que contrato, ele vem com um resultado muito bom em todas as avaliações. Eu acho que a gente vai ter agora uma leitura Yang do assunto Guga para o 308. Novo Peugeot 308. Agora na versão turbo THP. E aprovado no teste Gustavo Kirten de performance. Conquiste sua vida com estilo. Valeu. Ok, Rui Branquinho. Muito obrigado pela sua participação. Você não vai falar nada do Corinthians? Eu não preciso falar para quem já é campeão da Libertadores e Mundial. Então... Tá bom. Deixa o teu time brigar esse ano com isso. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.